Não, cara, mas veja bem, o método under no início do jogo é um dos métodos mais fáceis de aplicar. Pensa comigo, o jogo tem uma expectativa mais over, beleza? Odes do under 2,5 começaram, sei lá, acima de 2, 2,40, 2,30, o mercado está esperando muitos gols no jogo, beleza? Certo, só que todos os jogos começam muito movimentados? Não, tem jogos que começam no veneno, tem jogos que as equipes já começam a se agredir, outros não. Tem outros jogos que após um período as equipes começam a se agredir mais, mas no início dos jogos o jogo começa mais lento. Tem equipes que tem essa característica. Quando você entender, quando você encontrar, estiver presente, ver um jogo onde a expectativa do jogo é over, para o jogo todo, ok? Odes do under 2,5, por exemplo, lá em cima. Porém, no início do jogo, as equipes bem tranquilos, tocando a bola, jogo no meio de campo, jogo estudando, o mercado fatalmente vai corrigir. E aqui as pessoas não se ligam nisso, cara. Presta atenção, o quão simples é trabalhar esse tipo de metodologia, esse tipo de correção. Quando você tem um jogo que naquele momento o comportamento está mais under, ou seja, o que é um comportamento mais under? As equipes, para quem trabalha com leitura visual de jogo. Eu trabalho com leitura numérica, mas vou te ajudar, a galera que trabalha com leitura visual de jogo aí. As equipes estão no meio de campo, não se agridem, não penetram a área, não estão finalizando, a marcação ainda prevalecendo, os jogadores muito bem fisicamente ainda no início do jogo. E, beleza, quando o jogo começa assim, a probabilidade de gol naquele minuto, ela diminui se comparado a um jogo, Cezão, de, por exemplo, como você bem sabe disso, um jogo onde as duas equipes estão se agredindo. Então, a chance, a probabilidade de sair o gol em um período, por exemplo, de um minuto, com as duas equipes se agredindo, ela é maior do que em um jogo onde as equipes não estão se agredindo. Óbvio, tem que ser óbvio isso. E aí, o que você faz? Neste momento, o mercado vai corrigir, ele vai ter uma queda e você trabalha aquela queda, aquela correção. Eu não vejo, eu não consigo enxergar qual que é a dificuldade das pessoas entenderem que trabalhar correções, quem trabalha em exchange, no trade esportivo, é uma das coisas mais simples que existem. Tanto no mercado de gols, no under, por exemplo, quanto no mercado de match odds. Cara, é sério, é uma das coisas mais simples que tem de fazer grana com a pós esportiva, é trabalhando correções. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.